Irmãos e irmãs, seguindo a caminhada cascada, celebramos hoje o domingo do Evangelho da Virgem dos Santos. Jesus nos convida a permanecermos sempre unidos a Ele, para podermos ser uma comunidade que produz muitos frutos no amor. Sem Cristo, nos desligamos da fonte da vida e nos tornamos ramos secos. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças para produzirmos bons frutos de crescimento pessoal e comunitário. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. A Eucaristia é o alimento que nos dá forças a Deus. Amém. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus, em paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus. Glória a Deus lá nos céus. Glória a Deus 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 Glória a Deus, lá no céu, em paz na terra ao céu. Glória a Deus, lá no céu, em paz na terra ao céu. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vivendo o mandamento do amor, se consoe a morada de Deus. Ouçamos com atenção a Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Salvo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Salvo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Salvo tinha visto o Senhor no caminho. Como o Senhor lhe havia falado e como Salvo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Salvo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Salvo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sois meu louvor, em meia grande assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meia grande assembleia. Cumpra os meus votos ante aquele que vos teme. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvor, em meia grande assembleia. Lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dEle. Todos os povos e as famílias das nações, somente a Ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o povo, e os que voltam para o povo louvarão. Senhor, sois meu louvor, em meia grande assembleia. Para Ele adivinhará, para Ele adivinhará minha alma, toda a minha descendência de ser vivo. As futuras gerações anunciarão, o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que advira, ela dirá, eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor, em meia grande assembleia. Leitura da primeira carta de São João Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dEle o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dEle. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Que Ele permanece conosco, sabemos-lo, pelo Espírito que Ele nos deu. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. proclamação, proclamação de Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já estás limpo por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto fora de si mesmo Se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados Se permanecerdes em mim E minhas palavras permanecerem em vós Pedi o que quiserdes e vos será dado Nisto meu Pai é glorificado Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Aleluia, 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 aleluia Irmãos e irmãs Nós hoje estamos celebrando o quinto domingo No tempo da Páscoa Este período pascal que se estende Trazendo para cada domingo da Páscoa Este reavivamento da alegria pascal Para que nós possamos tomar consciência De que este tempo é o tempo central Da nossa vida como cristãos Da vida da própria igreja O tempo da Páscoa é o tempo de tomar consciência De que o Senhor está vivo De que o Senhor está presente entre nós No próximo domingo nós vamos celebrar A festa da ascensão do Senhor E depois no outro domingo Pentecostes Assim se encerra o tempo da Páscoa E a igreja volta ao seu ritmo Normal No sentido de que Voltamos ao tempo comum E vamos celebrar no tempo comum A vida, a pregação, o ministério De Jesus Cristo Mas sempre iluminados pela alegria da Páscoa A palavra de Deus neste domingo É como que uma continuação Do domingo passado A primeira leitura nos mostra já Palme No desenvolvimento da igreja A igreja que sai de Jerusalém Que sai daquele núcleo Onde ela se desenvolveu inicialmente E começa a se espalhar pelo mundo Começa a atingir As nações As culturas As mentalidades Não somente entre os judeus Mas De outras realidades Humanas A igreja não é mais a igreja De um único povo De uma única nação Não existe mais uma raça Escolhida Como no antigo testamento O povo hebreu Agora a igreja se espalha pelo universo A mensagem de Jesus Não é a mensagem dirigida A um único povo A uma única cultura A uma única nação Mas é uma mensagem Destinada a se espalhar Por todo o mundo Até o final dos tempos E os apóstolos Cumprem o mandato de Jesus E de pelo mundo Anunciar o evangelho A todas as criaturas Eles fazem Obedecem Aquilo que Jesus havia indicado A igreja começa a crescer Fora dos ambientes Do judaísmo E começa a se espalhar Pelo mundo E até hoje E até o final dos tempos A igreja continuará A anunciar A ressurreição De Jesus Depois da segunda leitura E o evangelho Que são textos De São João Penso que vocês devem ter percebido Que apareceu um verbo Como que um refrão Tanto na segunda leitura Como no evangelho Permanecer 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 em mim Aquele que permanece em mim Quem permanece em mim São João Fala Usa essa expressão E também coloca essa expressão Na boca de Jesus Permanecer Na semana passada Nós Refletimos E nos foi apresentado Jesus como um bom pastor Foi o domingo de oração Pelas vocações Nós entendemos Como Jesus cuida de nós Como esse pastoreio de Jesus É fundamental Este cuidado que Jesus tem Para conosco Especialmente através dos pastores Da igreja Por isso nós rezamos Pedindo a Deus Que nunca falte Pastores da sua igreja Sacerdotes Os sacerdotes Os diáconos Os bispos Que tem esta missão De cuidar De pastorear O rebanho de Cristo Hoje A palavra de Deus A palavra de Deus Nos diz Algo ainda mais profundo Não é suficiente Só que nós tenhamos Os pastores da igreja Que cuidem de nós Mas é preciso Que a ação Que os pastores Realizam Nós a acolhamos No nosso coração Na nossa alma Por isso Os pastores Nos ajudam A permanecer Em Cristo Este permanecer Talvez na nossa língua No português Não expresse A realidade Profunda Teológica Daquela expressão Que o apóstolo São João Usa No evangelho Porque para nós Permanecer Significa estar junto Estar com Mas para São João E para Jesus Porque São João Bebe Nas palavras de Jesus Permanecer É muito mais Do que simplesmente Estar juntos É permanecer No sentido ativo No sentido de união No sentido de comunhão Estar junto de Jesus Mas comungar Da vida de Jesus Acolher O que Jesus tem de bom É como Quando nós estamos com frio Nós nos colocamos Ao lado de uma fonte De calor Um aquecedor Nós permanecemos Ao lado Daquela fonte De calor Mas nós recebemos Daquela fonte De calor O seu calor E ele nos aquece É nesse sentido Este permanecer Com Jesus Estar com Jesus Para que a graça De Jesus A graça santificadora A graça renovadora De Jesus Nos transforma E esta na verdade É a missão Dos pastores Da igreja Cuidar do rebanho Para que o rebanho Não se afaste Desta fonte Que é Jesus E não é suficiente Somente o cuidado Dos pastores Mas é preciso Que nós Nos deixemos Aproximar De Jesus Que nós De verdade Procuremos Esta proximidade De Jesus Este permanecer Com Jesus Para receber Dele A sua graça O calor Da salvação Que ele veio Nos trazer Portanto Ser cristãos Não é somente Acreditar Não é somente Crer Mas ser cristão É também Amar É também Unir-se Vitalmente A Jesus Este estar Com Jesus E quando nós Dizemos estar Com Jesus Por exemplo Ouvir a sua palavra Comungar A sagrada Eucaristia A sagrada Comunhão Na própria Reunião Litúrgica A comunhão Que existe Entre nós Que depois Se estende Durante a semana A nossa vida De cada dia Isto significa Nos unir A Jesus Significa Que nós Não somente Estamos perto De Jesus Mas Jesus De alguma forma Se torna presente Em nossa vida Aquece O nosso coração A nossa alma Santifica A nossa vida O cristianismo Não é Uma religião Ritualista O cumprimento De algumas regras Da liturgia Ou algumas coisas Que nós fazemos Por culto Externamente Não Tudo isso Que nós celebramos A própria Missa É uma expressão Desta realidade Nos unem A Jesus Nos tornam Unidos Ao Senhor E isto É a nossa Permanência Com Jesus Assim Para nós Toda a nossa vida De cristãos Tem sentido Nesta união Profunda Com Jesus Que nós Temos que Sempre buscar Da nossa parte Torná-la viva Torná-la operante Irmãos e irmãs Neste domingo Nós temos alegria O bispo diocesano Tem alegria De entregar Título Ao sacerdote Da diocese Título de cônigo Honorário Da catedral Diocesana Os cônigos Da nossa catedral São fundamentalmente Dois tipos De cônigos Os catedráticos Que são aqueles Seis cônigos Que tem um título Vitalício E que Cada um deles Procura De uma forma Objetiva E nós estamos Na verdade Buscando Esse caminho Estamos Atentos A fazer com que Isso de fato Aconteça Na catedral Que esses Sacerdotes Ajudem A cuidar Da catedral Não como paróquia Porque a catedral Como paróquia Tem o seu paro Tem os sacerdotes Os igares paroquiais Que cuidam da vida Na paróquia Da catedral Na catequese Na liturgia Na evangelização Cuidado com as comunidades Da cidade Do interior Isso é função Dos padres Que trabalham Canonicamente Na catedral Os cônigos Procuram fazer Com que a catedral Seja de verdade A mãe A igreja mãe De toda a diocese E por isso Os cônigos Catedráticos Eles tem uma função De ajudar No cuidado Pastoral Da catedral Como tal Enquanto o coração Da diocese Enquanto a igreja mãe Da diocese E os cônigos Honorários Recebem Um título De honra Esses títulos Não mudam nada Da vida do padre O padre continua a ser Sacerdote Como é Como sempre será Mas Na verdade Estes títulos Representam Uma honra E um reconhecimento Pela pessoa Pelo trabalho Que exerce Na diocese No caso do padre No caso do padre Carlos Hoje nós temos a alegria De tê-lo aqui Conosco Um jovem sacerdote Foi ordenado Aqui na nossa diocese Ele Exerce Seu ministério pastoral Na paróquia de derrubadas Na paróquia de derrubadas E Também Ajuda A diocese Trabalha Na diocese Como chanceler Da diocese O chanceler É aquele que cuida De toda A documentação Da diocese De todos os processos Canônicos Que acontecem Na diocese Por exemplo Quando É preciso Uma dispensa Para um casamento E o católico Com o não católico É pedido Autorização Ao bispo Quem encaminha isso É o chanceler Da diocese E tantas outras funções Que o chanceler tem Que não são simplesmente Funções burocráticas Mas que Mostram O cuidado A atenção Que a igreja dá A cada pessoa Na situação Na realidade Que ela vive A cunha diocesana E a chancelaria Não é um órgão Para criar problemas É o contrário É um órgão Para solucionar problemas Com uma atenção Pastoral Quantas e quantas vezes Tenho certeza Que esse é o espírito Também do padre Carlos Agora Que assumiu Essa responsabilidade Há pouco tempo Nós recebemos Papéis Na verdade Papéis Pedidos E ali São pessoas Pessoas que estão Pedindo A nossa atenção Pastoral O nosso cuidado Pastoral Aqueles papéis Tenho certeza Que isso acontece Também com o padre Carlos E a mim também acontece Nos levam A rezar pelas pessoas Nos levam a entender Que nós não podemos Protelar Coisas Deixar as pessoas Esperando Soluções Mas rapidamente Mas rapidamente Se procura Dar aquelas soluções Que a igreja permite Que a igreja indica Para o bem espiritual Das pessoas Portanto O chanceler Da púria Tem uma função Muito importante Um trabalho Muito importante E eu Com alegria Quero agradecer Já Ao padre Carlos Por esse pouco tempo Que ele tem exercido Essa função Com muito cuidado Com muito carinho Com muita dedicação Com muito zelo Nós temos assim A cúria Que funciona Esses processos De casamento Funcionam com rapidez Você procura Dar respostas Às pessoas Entre tantas coisas Que a chancelaria faz Está Essa função Específica Também E nesse sentido Padre Carlos Eu tenho uma grande Alegria De hoje Em nome da diocese Do bispo da diocese Entregar esse título A você Que Não muda nada Na tua vida de padre Você sabe disso E você tem Absoluta consciência disso Mas Na verdade Significa Um Comprometimento maior Da tua parte Também da diocese Comprometimento No sentido De nos ajudar A sermos Uma igreja Que cuida Das pessoas Que vê Em cada pessoa Não somente Um papel Um número Mas em cada pessoa Que precisa Da nossa atenção Uma alma Que tem que ser cuidada Que tem que ser Acompanhada Com carinho E com amor Agradeço De você ter aceito A responsabilidade De chanceler Você já tem O teu trabalho Como paro Tem os teus estudos De direito canônico Que você está Realizando em lotrina Agora Já Indo para o mestrado Em direito canônico E Com tudo isso Você aceitou A chancelaria E Devo testemunhar A tua dedicação Do teu zelo Por esse trabalho Obrigado Deus te abençoe E que este título Possa significar O maior Comprometimento Da tua vida sacerdotal Com a igreja Com o povo Que Deus Confiou Os nossos cuidados A entrega do título É muito simples O padre Carlos Está Já Revestido Com as festas E cônigo Da catedral Ele receberá agora Simbolicamente Na verdade É um A investidura Como cônigo Ela Ela se realiza Através da entrega Do barreto Canonical E do diploma De cônigo Que ele irá Receber agora Das mãos Do bispo Diocesano Nós podemos Permanecer sentados Uma breve cerimônia Na qual O padre Carlos Então será Investido Como cônigo Catedrático Da nossa catedral Obrigado Padre Carlos Então Em nome do cabido Da catedral Diocesana De Santo Antônio Eu te invisto Como cônigo Honorário A nossa catedral Para que Para a maior glória De Deus Você possa Continuar a servir Com dedicação E generosidade A Santa Igreja A Santa Igreja Profecemos Irmãos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Onde Onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos E irmãs Oremos a Deus Nosso Pai Para que nos envie A sua paz E o seu Espírito E nos ensine A permanecer No seu amor E depois de cada prece Dicamos todos Abençoai Senhor A vossa igreja Abençoai Senhor A vossa igreja Pela igreja Templo Santo De Deus vivo Esposa de Cristo Resplandecente De beleza E de graça Que ensina A os homens O caminho Da verdade Oremos Abençoai Senhor A vossa igreja Pelo Papa Francisco Pelos bispos Presbíteros E diáconos Pelos fiéis Que dão testemunho Do evangelho E pelos que estão Atentos A voz do Espírito Oremos Abençoai Senhor A vossa igreja Pelos que lutam Pela paz Em toda a terra Pelos que acreditam Que ela é possível E por aqueles Que a imploram Sem cessar Oremos Abençoai Senhor A vossa igreja Pelos que guardam Pelos que guardam A palavra de Jesus Oremos Abençoai Senhor A vossa igreja Deus fiel E cheio de misericórdia Que prometesteis Que prometesteis Vir habitar Com o vosso filho No coração Dos que guardam A sua palavra Dá-nos a graça De nos sentirmos Desde agora Cidadãos da nova Jerusalém A cidade santa Por Cristo Nosso Senhor Amém Com o pão E o vinho Oferecemos a Deus Nossas vidas Passamos nosso Opaitório Enquanto cantamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bendiceis Câmara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é preciso que o mundo se parta, que se levanta na mesa do amor. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. Mas é preciso que o mundo se parta, que se levanta na mesa do amor. Mas é preciso que o mundo se parta, que se levanta na mesa do amor. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. O seu perfil e o carinho se tornam, que foi se prescione o infinito anjão. Porém, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus que pelo sublime diálogo deste sacrifício Nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade Concedei que conhecendo vossa verdade E sejamos fiéis por toda a vida Por Cristo Senhor nosso Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso Senhor e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo nossa páscoa Foi empolgado Pela omlação do seu corpo pregado na cruz Levou à plenitude os sacrifícios antigos Confiante entregou em vossas mãos seu Espírito Cumprindo inteiramente Revelando-se ao mesmo tempo Sacerdote, altar e cordeiro Por essa razão Transbordamos de alegria pascal E celebramos vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Santo, Santo, Santo Senhor Deus, nome e peço Santo, Senhor O céu e a terra O céu e a terra Santo, Santo, Senhor Procrando vossa glória Santo, Senhor Dzinho, seja o céu e a terra Vem, сегодня Santo, Senhor Santo, Senhor Vem, привет, Senhor Santo, Senhor Santo, Senhor Vosana, a terra Santo, Senhor Vosana, a terra Santo, Senhor Vosana, a terra Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem, para nós, o corpo e o santo de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da seia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, que dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio Padroeiro Nosso, os bem-aventurados Manoel e Adilio, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Cristo Jesus. Saudai-vos no amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Ó Deus de bondade, permanecei junto ao povo, e fazei passar da antiga à nova vida, aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, nesta noite, antes de dar a benção final, eu queria, assim que vocês conhecessem, e fazer a apresentação oficial à diocese, do nosso seminário propedeutico. O seminário propedeutico está localizado junto ao seminário menor, a primeira fase da reforma que nós fizemos no seminário foi a do propedeutico, é um prédio cuidado, um prédio que está em uso, está pronto, terminado, e ali mora uma comunidade que tem como reitor o padre Leandro Piffer, que está aqui conosco, vamos celebrando a missa, o padre Leandro é o que assumiu a reitoria do seminário propedeutico, neste ano, e está conduzindo ali a vida da comunidade. Este ano nós temos seis seminaristas no propedeutico. O propedeutico é um ano de preparação para a filosofia. Então, o ano que vem, se Deus quiser, estes seis, começam o seminário maior. Então, começam o curso filosófico que é feito em passo fundo. Então, eu queria pedir que eles facilhessem aqui na frente, para que pudessem também se apresentar, não é, padre Leandro? Acho que é bom eles se apresentarem, dizerem o seu nome, dizerem de que lugar são, para que nós pudéssemos, então, ter a alegria de conhecê-los, está bem? Seminarista Martim, Paróquia Santo Antônio, de Palmeira das Missões. Felipe Vargas, Senhor Jesus de Miraguaí. Renato José Três, Santo Antônio, Catedral Santo Antônio, Frederico. Maicon César Menegon, Paróquia Santa Terezinha, em Santo Agostinho, de Ampere, Paraná. Seminarista Eustival, Paróquia São Roque, de Itacoroço do Sul. Seminarista Alex Almeida, Paróquia Nossa Senhora da Luz, e Santuário de Cezano, dos Beatos Manuel e Atilho, de Nonoai. Eles estão precisando de intercessores também. Estamos criando essa categoria do Antônio. Alguém olhe aqui para esses rapazes, e adote um para rezar por ele. Todo dia. Se você quiser entrar em contato com ele no final da missa, ou ir lá na nossa casa, do propedeutico, adote um ou mais, e reze todos os dias. Peça o nome, de onde ele é, anote-se por ocaso, encontre ele no Facebook, que eles todos têm Facebook, anote o celular, ou coisa assim, e você vai poder entrar em contato com orações. Então, um intercessor a Deus, pela vocação do seminarista. Já estamos colocando isso em outras paróquias, por exemplo, em Irai, já veio uma meia dúzia de intercessores, que estão rezando por eles. Eu sei que a comunidade, o movimento Sera, já reza e intensifica as suas orações nesse sentido. Mas estamos além, pedindo intercessores pessoais. Rezando pela vida do Marte, do Felipe, do Renato, do Maico, do Ariel e do Alex. Claro, se quiser adotar outro seminarista, para fazer a sua intercessão vocacional, também pode fazê-lo. Mas, como eu defendo o meu partido, então, tomem alguns destes como intercessores, padrinho ou madrinha de oração. Além desses seis, do propedeutico, nós temos no seminário menor, este ano, onze seminaristas. E temos em passo fundo, em passo fundo, a filosofia e a teologia são catorze, e mais seis em São Paulo, filosofia e teologia. E, alguns que estão se preparando para entrar no nosso seminário, que são já ações que vêm em outros lugares. Então, nós estamos, este ano, com cerca de trinta e nove seminaristas na nossa diocese. Só para vocês terem uma noção, o que significa isso, a arquidiocese de Santa Maria, tem sete seminaristas. É o número da arquidiocese de Santa Maria. Passo fundo, acho que são, sete, oito, também, por aí. Nós estamos com quase quarenta. Vamos, se Deus quiser, o ano que vem, a nossa meta é sempre cinquenta. Cinquenta, não sei por que razão, mas cinquenta, é um número bonito, na verdade. Então, a nossa meta é sempre ter cinquenta seminaristas. Estamos atingindo a meta. Isso garante que nós tenhamos, todos os anos, três ou quatro sacerdotes ordenados. Isso é um grande bem para a nossa diocese. Continue rezando. Isso que o Padre Leandro disse, se vocês querem, adotem. Hoje é um propedeutico que está se apresentando. Então, adotem alguém do propedeutico para rezar. Bem, vamos agora receber a bênção final da missa de hoje. O Senhor esteja convosco pela intercessão de Santo Antônio e dos bem-aventurados Manau e Adilio, padroeiros da nossa diocese, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém, Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mostra-me, Senhor, Deus abençoe, 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 Obrigado.